Agora você pode conversar com o seu desktop, gente. O Advanced Voice chegou aí para os aplicativos macOS e Windows e está trazendo a inteligência por voz direto para a sua tela. Se você precisa de ajuda com um e-mail complicado, resumir PDF gigante, até entender ali um arquivo cheio de detalhes, é só falar que ele responde. O Advanced Voice entende tudo o que você está vendo ali no computador e facilita demais o seu trabalho e deixa tudo mais ágil. Agora cada tarefa é só um comando de voz. Testa e vê essa diferença aí no seu dia a dia. Eu vou te mostrar aqui como instalar, né? Como usar. Por isso já vai dando o seu like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para ver mais conteúdo como esse e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Bora lá! Então finalmente aí o Advanced Voice chegou para os decks que top, né? Tinha muita gente esperando, né? E agora o papo está de igual para igual com a galera do mobile, né? Trazendo aí aquela experiência de conversa super fluida diretamente nos aplicativos de desktop, tanto para a galera do macOS quanto para o pessoal do Windows, né? E a coisa não para por aí não, tá? Porque esse recurso não é só um assistente aí falante, porque ele é praticamente o seu parceiro de tela ali pronto para te dar uma mão na organização e no fluxo de trabalho. Porque imagina você poder conseguir interagir por voz enquanto você ali revisa os seus e-mails, mexe nas capturas de tela, né? Ou lida ali com arquivos de todo tipo, tudo no mesmo lugar. E o mais impressionante é que a Advanced Voice agora pode ajudar a interpretar o que está na sua tela. Então você pode literalmente conversar ali com os arquivos, PDFs, imagens, sem ter que abrir ali mil aplicativos ou ficar lá buscando texto, né? Então é quase como se o seu computador estivesse ficando mais inteligente, sabe? Porque ele realmente entende ali o que você está vendo. E essa é uma das novidades mais legais do Advanced Voice nos desktops, né? Porque ele consegue entender o que está na sua tela e isso muda completamente o jeito de interagir com o computador, né? Porque basicamente agora você não precisa mais abrir um monte de aplicativos diferentes para fazer coisas como ler um PDF, analisar uma imagem, interpretar ali tabelas e gráficos, né? Em vez disso você pode simplesmente pedir ajuda para ele, tipo, me resume esse PDF ou qual o conteúdo dessa imagem. E pronto, ele vai te dar uma resposta aí e um resumo direto ali na conversa mesmo. Então funciona mais ou menos assim. O Advanced Voice usa um recurso de reconhecimento visual e de leitura de texto e consegue ler o conteúdo que está visível ali na sua tela, né? Então se você está com uma captura de tela, né? Um documento, até uma apresentação ali aberta, ele consegue identificar o texto e as informações principais sem que você precise copiar, colar ou alternar ali as janelas. Então se você está revisando ali um contrato de PDF, por exemplo, mas você precisa só de um resumo ali das cláusulas principais. Você fala para o Advanced Voice quais são ali as cláusulas principais e faz o upload do PDF para ele. E aí em vez de ter que ficar lendo tudo, ele te dá ali um resumo direto e economiza muito o seu tempo. E o mais legal é que ele entende diferentes tipos de arquivos e formatos. Então numa imagem com texto, tipo a foto de um quadro de aviso, por exemplo, ele vai conseguir ler o que está escrito ali na foto. Dá até para pedir que ele explique ou interprete aquilo, né? O que significa essa imagem, esses números parecem fazer sentido. Para baixar o seu Advanced Voice no seu computador, é só entrar aqui no site da OpenAI, vou deixar o link na descrição, vai lá no sistema que você usa, né? Faz o download, segue ali as instruções e aí é só você abrir o seu aplicativo aqui. Deixa eu sair aqui de baixo para vocês verem aqui. Aqui do ladinho tem o modo de voz, né? Para você usar e poder falar com o aplicativo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma imagem aqui que eu usei no outro vídeo. Clico aqui, coloquei a imagem e pergunto para ele o que significa essa imagem. E aí ele vai colocar aqui para mim, vai responder para mim, né? Que essa imagem mostra uma figura vestida com terno, né? Mas com uma cabeça de panda vermelho ou raposa vermelha, né? Estilizada, segurando uma placa onde está escrito Recraft 3. A palavra Recraft provavelmente se refere ao nome de uma ferramenta, projeto ou marca. Enquanto o V3 indica que é a terceira versão desse projeto. Esse tipo de imagem é muitas vezes usado em campanhas de marketing, né? Ou lançamento de versões de produtos de tecnologia, especialmente em conteúdo. Então aqui ele explica certinho exatamente o que representa essa imagem mesmo. Então é quase como se o seu computador tivesse ficado ainda mais esperto e mais útil aí. Funcionando quase como uma extensão aí da sua visão e da sua interpretação ali na tela. Aí se você quiser ainda tirar mais dúvida, perguntar mais coisas para ele. Você clica aqui no modo voz e fala com ele. E agora se você quiser ter uma conversa realmente com ele, né? É só você clicar aqui no modo voz e conversar com ele. Olá! Eu estou gravando um vídeo aqui mostrando o aplicativo aqui que está disponível para Windows. Que eu baixei e eu estou falando com você aqui através do aplicativo. Dá um oi para a galera que está assistindo. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui batendo papo com a Paula através do app do ChatGPT para Windows. Incrível como a tecnologia nos permite conectar e aprender coisas novas, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu! Aí até eles sabem que vocês precisam se inscrever aí no canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro, né? E aqui fica a transcrição do áudio que a gente... Do que a gente dá na nossa conversa que a gente falou aí com o áudio, né? Esse tipo de integração, gente, faz uma diferença enorme, tá? Porque é como ter um assistente que não só responde perguntas, mas que também realmente entende o que você está vendo, né? O que você precisa. Então isso vai deixando o dia a dia muito mais prático, mais direto, né? Porque tudo vira uma conversa ali sem necessidade de abrir um aplicativo para cada tarefa. E o recurso também é perfeito aí para quem faz várias tarefas ao mesmo tempo. Quem nunca, né? Dá para continuar ali trabalhando sem parar para digitar, né? Basta falar o que você precisa e ele te responde ali de forma natural, quase como uma conversa mesmo, né? E isso pode parecer só um detalhe, mas é um ganho absurdo na produtividade, né? Quem já testou sabe que essa integração de voz aí muda tudo. Então bora testar. Se você já testou, deixa aqui nos comentários o que você já fez, o que dá para fazer com essa ferramenta aí, que para você é incrível. Clica aqui nesse card para saber tudo o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial da tecnologia hoje no nosso E-Update. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.